Giovana Castro Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem minha linda? Tudo bem minha querida Feliz por você estar aqui junto com a gente Eu que fico muito feliz pela oportunidade Imagina, é um prazer, tá bom? Vamos cantar bonito? Simbora, espero que todos vocês gostem Tais brincos com meu coração Além de bonitinho, é sem noção Centro e no quadradinho da minha câmera Tá nas fotos do meu celular Já nem falo, não sei de semana De ar leio, é só logo no fundo Sei que me ama Se isso não for, eu não sei a guru Bala, gastou paixão Eu não me iludo Mas se isso for, eu não sei a guru A gente assume nosso love pra todo mundo Se isso não for, eu não sei a guru Bala, gastou paixão Eu não me iludo Mas se isso for, eu não sei a guru A gente assume nosso love pra todo mundo É, pra nós vir a guru Simbora! Tais brincos com meu coração Além de bonitinho, é sem noção Centro e no quadradinho da minha câmera Tá nas fotos do meu celular Já nem falo, não sei de semana A gente assume nosso love pra todo mundo Se isso não for, eu não sei a guru Bala, gastou paixão Eu não me iludo Mas se isso for, eu não sei a guru A gente assume nosso love pra todo mundo Se isso não for, eu não sei a guru Bala, gastou paixão Eu não me iludo Mas se isso for, eu não sei a guru A gente assume nosso love pra todo mundo Mas se isso for, eu não sei a guru A gente assume nosso love pra todo mundo Amorzinho agudo Giovana Castelinho Quem gostou faz barulho Linda Bom gente, eu tenho um comentário Primeiro lugar, você canta muito Viu, gostosinha? Muito linda Eu quero fazer um agradecimento E também uma satisfação de um modo geral Vocês, eu vou dizer isso agora Porque foi graças a vocês Que a gente conseguiu isso Então, nada mais justo Do que passar pra vocês essa informação Quem é que lembra do evento Que nós realizamos Pra comprar, perdão A cama elétrica Do irmão da Eli Quem lembra disso? Quem participou desse evento? Todas as pessoas Então, no dia do evento Vocês se lembram que eu falei Que enquanto a cama Tivesse utilidade Para a pessoa Que eu fiz o evento E a Eli E vocês ajudaram Essa cama Seria pra ele O dia que ele faltasse Nós iríamos Passar essa cama Pra uma outra pessoa Vocês lembram disso? Foi uma promessa Que eu fiz no palco No dia do evento Eu sei que vocês Ajudaram muito Pra que a gente conseguisse Graças a Deus Na oportunidade Na época Nós conseguimos A melhor cama hospitalar Que tinha O top de linha Nós conseguimos comprar Aí, posteriormente Recentemente Eu não me lembro Eli Quanto tempo faz Que o Alberto faleceu? Oi? 4 de janeiro O irmão dele Veio a falecer E aí Nós fizemos Uma postagem Pra ceder Essa cama Pra alguém Tá? Então Ia pra uma senhora Infelizmente Essa senhora faleceu E a Giovana Tem um irmão Excepcional Não é isso, Giovana? Sim, ele é especial Ele teve paralisia cerebral Então ele é cadeirante Certo E a gente viu Essa postagem Primeiramente No perfil No seu perfil Cidia Certo E logo depois A gente falou Com o Neire Ivan Silva Que ele falou Bem assim Peraí Eu tenho contato Dessa moça Vou te passar o contato E você fala com ela Logo em seguida Eu consegui falar Com a senhora A senhora é boa A senhora é ótima Foi a educação Que minha mãe me deu Acaba com a minha autoestima Então eu quero dizer Eu entrei em contato Com você E logo em seguida Você me mandou Contato Dessa pessoa Maravilhosa Eli Moreira E ela falou Que infelizmente O irmão dela faleceu Só que A cama ia pra uma senhora Isso E ela falou Bem assim Quando essa senhora Falecer Ou quando ela não Precisar mais Da cama Vamos fazer outra campanha E ver se o seu irmão Ainda vai precisar O meu irmão Ele dormia Numa cama Normal Só que Ele teve luxação No quadril E fizeram a cirurgia Tudo certinho Só que Infelizmente A luxação Passou para outra Perna dele Com isso Ele toda noite Morria de dor na perna Porque tinha Comprar essa cama Com certeza Eu tenho que agradecer A cada pessoa Que colaboraram Foi muito Os artistas Participaram O pessoal Nós tivemos Na oportunidade Se eu não me engano Trinta e poucos Artistas Não é isso? Se apresentando Foi um dia Inteirinho De evento Foi um Sucesso total E a gente Só tem que agradecer A vocês Por saber que Cada um Teve uma parcelinha Dessa bondade Muito obrigada E também Cada um Das pessoas Que participaram Ajudaram Várias pessoas Ainda vão ajudar Muito Com certeza Então Que Deus abençoe Cada um de vocês E muito obrigada Mesmo Porque agora O meu irmão Está dormindo muito bem E se Deus quiser Logo logo Ele vai conseguir Fazer outra cirurgia dele Muito obrigada Com você em Deus Tá bom Fala o telefone De contato Para show Meu telefone De contato É 11 98346 9284 Vou repetir Aqui para vocês 11 98346 9284 E quem quiser Me seguir Nas minhas redes sociais Meu Facebook Instagram E Youtube É Giovana Castro Oficial E eu tenho que agradecer A mais uma pessoinha Dica A Benedita A Benedita Eu já falei Com ela agora Ela vai estar Com a gente Cantando No mês que vem Dia 19 Que bom Eu tenho que agradecer A ela Por ter me dado Essa roupa E outra coisa Olha que lindo A roupa também É da Benedita Viu gente Pode aplaudir Pode aplaudir Pessoal Que ela é a melhor Costureira Que eu já vi Na minha vida Viu Muito obrigada Muito obrigada Deus abençoe Um beijão Para todos vocês Espero que vocês Tenham gostado Um beijo Para todos meus fãs Estão acompanhando A minha live Isso Beijo grande Para todo mundo Tchau pessoal Até mais E vamos para um rápido Apoio cultural E voltamos Já já Tchau Tchau Tchau